Olá, Game Mania com Zulfino na área para mais uma análise Que demais! O título de agora é o Cosmo Tear, Starship Architect and Commander, tá? Todas as informações na descrição do vídeo e já deixa aquele like para fortalecer, vamos lá! Então tá aí ó, a nossa nave Aí a gente tem aí uma quantidade específica de recursos E a nossa função aqui é ir melhorando ela e conforme você for se deparando aí com os inimigos e tal Ó, como controlar sua câmera Então ó, a gente tá aqui Ali são os objetivos Ó, então vamos aqui Tá aqui a nossa nave Como controlar sua câmera É o mouse, beleza Entendi Como controlar sua nave Botão direito Qualquer lugar, tá Então a gente A gente Aqui a gente direciona para onde a gente quer ir Entendeu? A gente segura o botão direito Você tem como direcionar para qual lado você quer ir E você já automaticamente já seleciona a outra opção para o destino, né? Para ele chegar no destino dele Como controlar o tempo Tá bom Pausa no jogo É, ele tem a opção de pausa Então enquanto você tá fazendo as suas melhorias Dá para você dar uma pausada aí Ó, só dar uma nave ou estação Primeiro clique no botão comunicações E em seguida Saudar Beleza, então ó Saudar Missões Tá bom Então aqui tem Algumas missões para a gente fazer Ó, munição Recursos São vantagens, né? De você ter uma boa relação ali com Com outras naves aí Outras tripulações Acredito que isso aqui seja até Itens, né? Para você Tá melhorando a sua nave Então aqui ó Vamos fazer uma melhoria Tá aqui o nosso O funcionamento da nave, né? E aqui você tem como tá Ou comprando alguma atualização Pontos de defesa Um laser Ó, que são os espaços Que tem vazio aqui Ó, a gente vê que na retaguarda Não tem nenhum tipo de proteção Então vamos Colocar aqui ó Ó, energia mais próxima Então instalei Vou instalar esse daqui também Ponto de defesa Ah, autodemelo Automatizado Derrubar missões Projéteis Então ó Hum, é Fórmula 1 Então aqui outros tipos de armamentos Escudo Não Não, a gente não tem Então a gente teria que ver aí Uma forma De tá adicionando Outras plataformas Aqui você faz mais ou menos O design da sua nave Ó, os personagens Funções de cada um Passo Tá, não tem ninguém aqui na redondeza Vou dar uma afastada Que é a nave é louca Ela tá se movendo pra lugar nenhum É realmente um jogo Bem louco, hein Não sei por qual motivo A nave não tá se movendo mais Aqui Parece que tá meio travada Alguma coisa Tá segurando ela A única coisa que eu instalei Aqui foi O As miras, né A mira laser Vamos ver Vamos ver Se tem alguma coisa De repente Tá faltando A energia Tal Algum mais barato É, assim Na minha concepção Eu Poderia crer Que tava faltando Ali Vamos energizar Bateria Pelo caso Eu acho Que ela deve Tá sem energia Por isso Que não Ó, o medidor De energia Ah tá Então teria Que recontratar Mais pessoal Dá um espaço Pra eles Zoomerem Ó Câmara Câmara De vácuo Produção Armazém Estrutura Então teria Pela lógica Que ia aumentar A estrutura Aumentar A nave É É Barulho De fórmula que aconteceu então vamos fazer uma coisa aqui bem breve vamos iniciar novamente para gente tentar entender o que que ocorreu aí porque a nave não está se movendo mais vamos lá então agora eu entendi tá eu reiniciei novamente qual foi a minha falha é você tá analisando um jogo você ainda não sabe jogar ele por completo né você tem que passar por todo o tutorial tal vai aprendendo eu tinha instalado os lasers em cima das turbinas e não ia se mover mesmo de jeito nenhum então vamos aqui ó deve ser o que alguma nave inimiga vamos fazer as saudações aqui para o pessoal ah eu sou o que um caçador de recompensas então tem várias missões aqui então eu tenho no caso então objetivos a se cumprir a gente tem aqui aqui ó não sei o que que é esse ponto de defesa plataforma missões próximas tá bom então no radar ele mostra para nós né quando tem algum objetivo próximo de nós vamos ver aqui algumas melhorias dentro do correto né não vou tirar as turbinas aqui agora que realmente o avião vai voar um propulsor muito mais potente então eu vou tirar as turbinas aqui para o avião de tripulação alojamento que dá para a gente fazer ó coloquei um alojamento aqui um espacinho melhor para eles até mesmo se a gente puder contratar alguém então eu vou tirar as turbinas aqui o cargo o ventilador de laser aí você tem como definir né o beleza a parte de armamento vamos antes colocar aqui uma plataforma não posso instalar em cima né daquele local que eu tinha instalado anteriormente então ó você sempre tem que estar interligando eles mais vixi tirei ali ó no caso só que seria um estoque né deixou instalar agora aqui do outro lado pelo menos agora a gente tem armamento em todos os cantos, dá para a gente então prosseguir aqui o cenário normal, a gente já viu ali no radar que ele mostra quando o inimigo tá próximo né, só vamos ver aí na parte de combate aí como é que funciona né, se é alguma coisa automática ou um botão específico, se você tem alguma coisa específica para tá fazendo, outra plataforma aqui, o jogo infelizmente ele não, não especifica muito bem o que que tem que ser feito, vamos tentar aqui fazer alguma saudação, então acredito que não seja nada de inimigo né, porque se fosse com certeza aqui ó, já teria me atacado, então vamos rodar aí ó, rodar o cenário e aos pouquinhos a gente vai conseguindo o recurso e melhorando cada vez mais aí a nossa nave e o mapa pelo menos tá indicando ali vamos aqui ó, objetivo acho que eu devo ser mais rápido que ele né, porque ó contratação máxima de tripulação, alguns recursos que você pode tá adquirindo, porém ó, até para nós aqui não aparece nada, vamos iniciar comércio também não, e a gente, caramba o mapa é enorme, eu tava achando que o negócio ia ser super simples vamos lá, 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 vamos lá Tem uma exclamação, uma interrogação aqui embaixo Então acho que eliminar o Haywire Acho que a gente está se aproximando aí do objetivo Acredito até que a localização dele seja essa estrela aqui Então vamos lá Atacar o inimigo Nas próximas a ser detectado o radar e tal Blipp de radar Para atacar a nave inimiga, clique no botão direito Ou em seu blip de radar Sua nave voará até ela e atacará Tá bom Beleza, então vamos sair da pausa aqui As vezes o importante gente é a gente focar em um alvo específico As vezes não adianta você focar em várias coisas E a arma ela ficar dividida em vários alvos diferentes Ah tá, então tem como a gente coletar aqui Olha, ele está coletando todos os recursos aqui Os recursos estão aqui, armazém cheio Vamos ver então aí Já tem outro alvo em seguida Ah não, ele está longe Mas ele está vindo aqui Tática de combate Destruir o reator na sala de combate Ah tá, não é Tá Ah, coletar Reparar 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 sua nave Então, através dela própria Tem como a gente Deixa eu dar pausa aqui Que o jogo está rolando Deixa eu ver Apareceu Algum sinal de Acho que não, né Que precisa Fazer a A restauração da nossa nave Vamos lá O cara já está aqui Ixi, você é louco Acho que eu já vou morrer aí Porque O cara aqui parece ser bem poderoso Olha o tamanho da nave dele Não tem nem Nem tem como concorrer com isso Eu vou tentar dar aí Uma fuga rápida aqui Já apareceu a chave aqui Para fazer o reparo da nossa nave A nave está bem ruim O cara continua atrás de nós O que é que eu faço? Acho que agora O jeito realmente é ir É ser destruído Porque Tá, eu tiro a pausa Ele está aí de volta Ele está no modo invisível Preferia o que? Aqui, ó Adicionar mais aí Alguns lasers Acho que não vale de nada Estou aqui Estou aqui Com o pessoal aqui Editor de chaves Com o ser pago Tá bom Então eu tenho um custo De 26 mil E eu não tenho grana Para isso Entendeu? Então eu acho que Includi Ai É Acho que já deu Para a gente ter Uma boa noção do jogo É um jogo bacana Viu? Algo Achei legal Interessante Enfim Chegamos A mais um veredito Então vamos lá Vamos ser breves Em questão Dos próprios elementos Do jogo Então Graficamente falando O jogo Ele não tem Grandes elementos gráficos Para se avaliar Dizer É muito bom Ou é muito ruim Ele tem ali A visão De cima Da nave A gente vê ali Toda a movimentação Da tripulação Todos os comandos Sendo feitos Jogabilidade Basicamente É o mouse Tá Você Botão direito Você direciona Para onde A nave tem que ir Botão esquerdo É alguns comandos Que você faz Melhoria da nave E tal Então não tem Muita coisa Assim Para dizer Gente Da minha parte É um jogo Que exige Bastante atenção Você tem que Trabalhar bem Ali Ler Atentamente Todo tutorial Saber direitinho Como funciona O jogo Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Desenrolar legal Aqui Da minha parte Recomendado Tá Um joguinho aqui Que eu vou ser sincero Ele não tem Grandes inovações Eu já até fiz Um título Recentemente Muito parecido Com isso aqui Só que Esse outro título Era muito mais divertido Do que esse Exatamente Esse mesmo lance De construir nave E aos pouquinhos Ir construindo as melhorias É um jogo Muito parecido Eu não duvido Até que seja Até da mesma produtora Não sei Mas É um jogo legal Tá Um jogo Que você pode estar Se entretendo Por um longo período Acredito Que se você realmente For bem atento Coletar recursos Eliminar os inimigos Ali Ir melhorando Aos poucos Dominando Toda a parte De comandos Sabendo o tipo De armamento Como encarar Os inimigos Você vai pra frente Tá bom Então gente Inscreva-se No nosso canal Comente Compartilhe Deixa aquele like Agora Se você não deixou No começo E vamos falando Por aqui Um forte abraço A todos Tamo junto Sempre com novidades E vamos lá E vamos lá E vamos lá E vamos lá